Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Estou trazendo aqui para vocês a resolução dessa integral aí, que foi o Edvan Nilson que mandou aí para mim. Obrigado aí, Edvan Nilson, por ter mandado essa integral. Realmente, a gente ainda não tinha respondido nenhum integral desse tipo aqui no canal, né? Inclusive, eu incentivo você aí, se você quiser mandar para mim, você pode mandar aí pelo Instagram, que é o arroba prof.adrianomedeiros, ou se você tiver meu contato no WhatsApp, pode também mandar pelo WhatsApp, tá certo? E aí, a gente vai encaixando aqui para gravar e trazer para você esses conteúdos. E o que fortalece mesmo aqui é o seu like, né? Se você puder deixar o like aí, se inscrever no canal. Isso aí é o que motiva para a gente estar ofertando esse conteúdo gratuito para vocês, tá bom? Então vamos aqui rapidinho, olha só. Então como é que a gente resolve essa integral aqui? A gente vai resolver ela usando integração por partes, beleza? Aí o que é que a gente vai fazer? Olha só, eu vou escolher essa função aqui, 3 elevado a x, que é um exponencial, só que a base é 3, não é o neperiano, para ser o u, tá? Então o u vai ser 3 elevado a x. E o dv vai ser o que sobra, exponencial de x, dx, tá bom? Bem, a integração por partes nos diz que a integral do u dv é igual a u vezes v menos a integral do v du, não é isso? Inclusive, a gente tem um vídeo aqui falando sobre a regra do liate, né? Que ajuda para você resolver quando você tem um produto de funções, de classes diferentes, digamos assim, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, também está aparecendo aqui no cardzinho aqui para você, certo? Você vê depois, vai lhe ajudar aí nesse momento de aprendizagem. Então, olha só, bem, para eu aplicar aqui a regra da derivação por partes, né? Integração por partes, eu preciso identificar a du, ou seja, então eu preciso derivar aqui, tá certo? Aí aqui chega um problema, ou pode ser um problema aí para você. Por quê? Eu preciso derivar 3 elevado a x. Ih, professor, como é que deriva 3 elevado a x? Porque a base não é o e. Se a base fosse o e, dava exponencial de x. E quando a base é 3 elevado a x? Bem, aí tem um fatorzinho de correção, certo? Vai aparecer ln de 3 vezes 3 elevado a x. E aí eu coloco dx, certo? Então essa é a derivada. Se você tem dúvidas, ou não lembra, ou não viu como é que faz essa derivada, eu também tenho um vídeo aqui no canal que eu explico. Você não precisa estar decorando isso aqui, não. É uma forma bem simples de você derivar essa função 3 elevado a x. Então você tem que estar decorando, tá bom? Está aqui nesse card, também vou deixar o link na descrição do vídeo, né? Você pode assistir no final e você ver como é que faz. Olha só. Então, feito aquela derivada, eu tenho que integrar aqui, né? Então, integrando aqui, eu tenho que a integral da exponencial de x é ela mesma. Então, v é o próprio exponencial de x. Pronto. Agora é só a gente aplicar aqui. Então, a gente vai ficar com u vezes v. Então, vai ficar 3x exponencial de x. Menos a integral do v du. Ou seja, exponencial de x. ln de 3, 3 elevado a x, dx. Tá certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Se a gente observar, ln de 3 é uma constante. Eu posso tirar aqui da integral, certo? Desse lado aqui eu vou chamar de i, que é essa integralzinha aqui. Então, eu fiquei, ó. 3x exponencial de x. Ah, tem um detalhe aqui, né? Que é a constante. Porque eu estou fazendo isso aqui de forma indefinida. Mas fica opcional. Se você quiser também colocar só no final, também dá certo. Porque a integral é indefinida. Pronto. Eu vou tirar o ln para fora. Então, vai ficar menos ln de 3, porque é uma constante. Integral da exponencial de x. 3 elevado a x. Observe, ó, que a integral que apareceu aqui é exatamente quem? A minha integral i aqui do começo. Aí, o que é que eu faço? Coloco isso aqui para o primeiro membro. Então, a gente fica assim, ó. i, que é aquela integral. Passa esse cara para o outro membro, vai positivo. ln de 3i igual a 3x exponencial de x mais uma constante. Coloca aqui o i em evidência, que é a integral. Vai aparecer, ó. 1 mais ln de 3i igual a 3x exponencial de x mais a constante. Só passar esse camaradazinho aqui dividindo, né? Então, i é igual a 1 sobre 1 mais ln de 3 vezes 3 elevado a x exponencial de x mais uma constante. Aí, você diz, professor, mas esse cara aqui não ia ficar dividindo esse cá também, não? Você pode colocar, mas como a integral é indefinida, você incorpora essa constante junto com essa aqui, certo? Lembrando, tomando cuidado, que se você está resolvendo um problema de valor inicial, aí você coloca aqui o 1 mais o ln de 3, certo? Mas, se você quiser ser bem cuidadoso, não tiver, tem nenhum problema você colocar aqui também. Beleza? Então, pronto. A integral aqui, que era o que a gente queria resolver, que eu estou chamando de i, ela é igual a isso aqui. Tá bom? Então, se você gostou e ainda não deixou o like, agradeço demais se você puder deixar o like aí no vídeo e se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Se tiver alguma dúvida, pode contar aqui comigo, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.